Imitar um modelo de sucesso pode te trazer sucesso. Interessante. Há dois mil anos atrás, dois mil e duzentos anos atrás, uma filosofia e alguns filósofos já traziam a importância da gente imitar comportamentos de pessoas de sucesso para obter o sucesso. Ou seja, se ele faz assim, se você quiser espelhado nesse formato, suas chances são muito maiores. Nada nunca é garantido. Mas vamos supor, você pega uma pessoa que acorda cedo, trabalha, é persistente, resiliente, tem coragem, sabe se portar, é agradável, se engaja, faz exercício, faz várias coisas positivas. Você começa a ver um padrão. Várias dessas pessoas fazem isso, várias têm sucesso. É óbvio que não são todas. No entanto, acorda tarde, não faz exercício, não estuda, não trabalha, não é focado, procrastina. Você vai ver que também tem um padrão que não dá certo. E isso, a neurociência, a PNL, todas trazem isso como formato de comportamento. Eu fiz aquele curso, a Lish the Power do Tony Robbins. Tem bastante essa parte de você espelhar comportamentos de sucesso para te ajudar. A neurociência mostra que se de um lado você acorda e dá um sorriso para você, seu corpo se torna feliz, você se torna feliz. E da mesma forma que se você vê uma foto sua sorrindo, mesmo você não estando feliz naquele momento, alegre, você passa a ser. Então, essa interação vem tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. E o interessante é que o Epiteto escreveu isso, né? Há dois mil anos atrás, praticamente, mil e novecentos e poucos anos. Ele escreveu, uma das melhores maneiras de aprimorar o seu caráter é encontrar modelos valiosos para imitar. Se você tem a oportunidade de encontrar uma pessoa importante, não fique nervoso, nervosa, evoque as características da pessoa que você mais admira e adote suas maneiras, sua linguagem e seu comportamento. Não há nada de falso nisso. Todos trazemos dentro de nós as sementes da grandeza, mas precisamos de uma imagem com o ponto a ser focalizado para que essas sementes germinem. Ao mesmo tempo, você não deve ficar tão mobilizado só porque está diante de uma pessoa de grande mérito. As pessoas são apenas pessoas, seja qual for o seu talento, ou influência, Epiteto. Olha que incrível, né? Isso tem sido escrito há tanto tempo. A gente percebe que o comportamento humano, o padrão humano, ele é igual. Você pode conhecer um bilionário, um famoso, um artista, um atleta, campeão, o que for, você vai perceber que quando você conhece essas pessoas, você conversa com elas, elas são iguaizinhas a você, são iguaizinhas a mim. Elas têm as mesmas inseguranças, têm medos, têm ansiedades, têm tudo que todos nós temos. Todos nós somos humanos. Todos nós nascemos. Vamos dar 80 voltias em torno do sol e vamos voltar para onde a gente veio. Então, nós somos todos. Temos que ter a humildade de saber a nossa impermanência, né? Esta é a leite de número 2, da humildade, o memento mori que eu trago tatuado no braço, para me lembrar, né? Que nós somos mortais, que o nosso tempo é limitado. Marcos Aurélio disse, Alexandre o Grande e seu cavalariço foram embora com a mesma coisa, que chegaram à Terra, não seja nada. Tanto faz todo o império que o Alexandre o Grande conquistou, e o cavalariço dele não tinha nenhum bem material. Nós somos, são nossos valores, nossas virtudes, nossos princípios. Todo o resto que temos e fazemos é passageiro, é perecível. Isso não nos diferencia como seres humanos. Então, tenha dignidade, busque o seu crescimento, a sua evolução. A sua corrida nunca é contra ninguém. A sua corrida é apenas contra você. É apenas sobre a sua evolução diária, sobre melhorar um pouquinho a cada dia. Se você busca essa evolução, se você quer sair desta ansiedade, desse círculo dos ratos, como é dito por aí, da angústia, da procrastinação e não sabe como, se inscreva no calmadamente.com.br. Lá você vai ter três opções. Uma opção da sua jornada pessoal, onde nós vamos mergulhar dentro de você. Você vai mergulhar dentro de você, eu mergulho dentro de mim. E ali você vai aprender como ser uma pessoa mais calma. Essa calma vai te trazer uma pessoa melhor para os seus relacionamentos. Você vai ser uma pessoa melhor. Essa calma vai te trazer um profissional melhor para a sua carreira. Essa calma vai te trazer uma vida melhor, uma satisfação maior para você e para as pessoas que você relaciona. Além disso, talvez você seja um líder de uma empresa, seja um gestor ou queira assumir esse cargo. Você vai precisar aprender liderança, motivar as pessoas, trazer as pessoas para esse novo patamar. Aí nós temos a calma da mente executiva. A gente traz esses conceitos de liderança, de imagem, de força, de resiliência, de disciplina. A gente traz formas de você adquirir bons hábitos, de você abandonar hábitos nocivos. Então, a calma da mente executiva é para isso. Nós temos um terceiro formato, que é a calma da mente corporativa, onde a gente está em tudo isso, que tem na pessoal e na executiva, de forma a aplicar isso em conjunto com a sua empresa, para trazer uma maior conexão dos seus colaboradores, para reduzir suas taxas de absenteísmo, seus custos de turnover, desconexão da equipe. Então, se você se preocupa com a cultura, os valores da sua empresa, quer levar isso, traga o nosso workshop. Entra em contato com nossos especialistas, dentro do calmadamente.com.br, para entender suas necessidades e te indicar o melhor plano. A gente deseja um dia de abundância e paz, e fique com Deus. No final, tudo está dentro da nossa cabeça. Então, é uma mensagem aí, e queria agradecer mais uma vez, e dizer que, de todas as frases, Sócrates, você mencionou Sócrates, Marco Aurélio, Petito, Sêneca, a melhor de todas é do seu pai, o John aí. E, cara, a gente se fala em levar coisas, mas a gente está aqui para deixar coisas boas. Muitíssimo obrigado, está de parabéns. Adorei a meta, e conta comigo aí para o que eu puder ajudar. Bora dobrar ela daqui a pouquinho, né? E, Léo, você conseguiu encontrar isso, você falou que é uma mistureba de várias filosofias e várias coisas. Acho que você encontrou um propósito que é raríssimo, e que dá para ver pelo brilho de seus olhos. Eu estava aqui, cara, Léo, vou te falar, eu ando meio emocionado, Léo, eu sempre fui muito frio na minha vida, eu sempre fui um cara frio. Eu passei por tanto problema na vida, quem sabe, assim. E aí, hoje, eu estava aqui, me deu um negócio de uma emoção, cara. Eu fiquei pensando, se eu tivesse saído dessas porras, há 25 anos atrás, como teria sido melhor a minha vida, cara. Não passei provocações aqui, como você falou, Léo, cada um focar no seu, entendeu? Então, você focando no emocional das pessoas, no movimento, ele na educação, hoje em um empreendedorismo da favela, e cada um com o seu sonho, com a sua história, mas todo mundo aqui se ajudando. Isso tem um poder, assim, emocionante mesmo, porque esse grupo aqui é muito poderoso e pode realmente transformar muita coisa. Então, galera, obrigado aí por esses dias aí, foi um grande aprendizado. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.